Meus amigos, quero mostrar pra vocês essa coisa horrível que ficou, mas só por fora, gente, é, por dentro vocês tem que perceber a beleza interior, aliás, o som que produz no interior dessa boquilha. Eu quero mostrar pra vocês aqui, se a minha boquilha, eu ganhei de um amigo, ele falou, ó, você consegue recuperar Everton, tá quebrada a ponta, daí eu, eu usei o que eu tinha em casa, Durepox, a parte que tá refeita da ponta é essa daqui, ó, não sei se vocês estão vendo aí, bom, porque tá, é, a câmera tá invertida, né, pra mim, né, enfim. Tem um lado aqui que eu refiz a ponta, o outro lado a ponta tava boa, não tinha prejudicado nada, ela quebrou bem no meio, gente. E aí eu vou demonstrar o som dela pra vocês ouvirem aqui, mais um pouquinho, e aí deixa aí o like, comenta, digam o que vocês acharam, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nada a ver, nada a ver, gente. Tentei, é, tô tirando um super agudo aí, não colou, não saiu, tô me adaptando com essa boquilha ainda, é, a 4C da Yamaha, eu aumentei a abertura, não sei nem que virou, acho que tá mais pra 5 ou 6C, né, mas o som tá formidável, gente, eu gostei, ó o grave. E aí 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 E aí